E um homem de 25 anos foi detido no bairro JK, em Juiz de Fora, suspeito de trafo de drogas. O suspeito estava numa moto, tentou fugir de uma abordagem, mas bateu o veículo na viatura da PM. Não é que azar, hein? Vai fugir e ainda bate na viatura da PM. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi até a casa do suspeito, onde encontrou 17 tabletes de maconha. Ao ser questionado sobre a origem da droga, o homem informou que guardava o material para outra pessoa, mas a polícia não acreditou. Ele foi levado para a delegacia com esse tanto de erva danada. Ao povo maconheiro!